A chuva intensa na tarde de ontem causou transtorno aos moradores de Angra do Geis. Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva chegou a 20 milímetros em aproximadamente 5 minutos. Os ventos atingiram a marca de 70 a 80 quilômetros por hora no centro da cidade e quase 100 quilômetros por hora na Vila do Abraão, na Ilha Grande. Na Sapinhatuba, uma árvore caiu sobre a pista e interrompeu o trânsito parcialmente. Destelhamentos também foram registrados em quatro bairros. Na Ilha Grande, moradores flagraram o momento em que as telhas de um pier se soltaram e quase atingiram pessoas que estavam em um restaurante. De acordo com a Defesa Civil, ninguém se feriu. Em outro local da Ilha Grande, imagens feitas por um morador mostram o momento em que a ventania arranca o telhado de uma casa. Segundo o Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica de Angra do Geis, a aldeia indígena Guarani sofreu com a destruição de telhados e da estrada com várias árvores interrompendo o acesso. Membros da aldeia pedem lonas e telhas e solicitam que a Defesa Civil faça o corte de árvores. Além desses transtornos, a lama formada pela chuva tem atrapalhado a vida dos habitantes. A Defesa Civil informou ainda que a equipe continua trabalhando para solucionar as ocorrências das últimas horas e alertou para que a população fique atenta aos visos meteorológicos nos próximos dias.